olá meninas e meninas tudo bem com vocês boa tarde então e aí meninas eu falei vou fazer um pudim porque não né então bora comigo fazer esse pudim olha quero mostrar pra vocês filha do mexer no leite caixinha de leite condensado e acabou ficando aqui a metade então hoje eu vou fazer um simples pudim com a metade de um leite condensado vamos ver o que vai dar espero que vocês gostem porque eu amo pudim e eu acho que vai ficar super legal então bora lá gente aqui eu vou colocar três ovos inteiros já está os três ovos aqui meninas está colocando o que eu peguei a colher gente então eu vou estar colocando um pouquinho leite condensado que sobrou filho abriu ontem ficou comendo então eu falei pra não deixar comer o restante vou fazer isso tudo hein gente dizia que é pouco né pouquinho mesmo vai dar um saborzinho aqui nesse pudim eu acho que vai sair um pudim bem legal bem simples né e aí a mesma medida da caixinha de leite você vai acrescentar o leite gente ó opa vocês liga que nem esse aqui viu um exato total então bora lá da continuidade gente eu já caramelizei a forma então ó eu vou fazer até mais grande sabe colocar duas medidas dessa tem um pouquinho grande começar hoje é um negócio de trem bom aqui gente vamos ver o que vai dar eu vou estar colocando duas colher de maizena eu estou contando com o pudim de maizena então vamos lá duas colheres eu falei né vou fazer certinho gente eu vou estar colocando um pouco de açúcar o açúcar não vou estar muito medido porque ele é tão pouquinho de leite condensado e também a forma já está caramelizada então não vai muito açúcar vai fazer sem medido ali gente fazer o outro e aí será que vai sair gente depois eu vou estar mostrando pra vocês um pudim simples o meu pudim simples mas que vai ficar gostoso deixa eu dar uma limpadinha aqui né e é isso vamos embora ela bater vamos lá e aí ou 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 então meninas eu voltei aqui acendi o fogo novamente acho que vocês viram né porque o meu açúcar caramelizado estava querendo ficar endurecendo e aí ele já molheceu tudo de novo e deu para mim tá bem na forma ok então agora está colocando a massa é o mesmo que vai dar a gente eu vou estar voltando aqui para mostrar para vocês como ficou o meu pudim um pouco leite começar e com um pouquinho de leite começar a ficar bom né e agora a gente tem fogo de trás colocar no banho marinha aí gente só que eu consigo meio quentinha a forma né mas não eu acho que é muito quente então de boa de boa foi vou colocar aqui nessa panela vamos ver o que vai sair o meu pudim então eu depois a hora que daqui uns 40 minutos vai ficar pronto mais muito bem aí eu venho aqui para mostrar para vocês meu pudim que eu fiz tá voltei aqui com o meu pudim pronto pudim que foi feito com metade de leite condensado como eu havia falado para vocês e agora eu vou estar desenformando ele e espero que ele esteja bom está muito bonito e parece que está muito gostoso então vamos lá meninas meio quente ainda mas já esfriou um bocado eu vou estar colocando aqui para vocês gente consegui virar só que ela tá bom gente espero que esteja e que fique bonito né então meninas olha meu pudim ele quase desmanchou deve ter esperado esfriar mais um pouco né mas olha aqui o pudim de maisena com meia caixinha de leite condensado gente hoje em dia não precisa passar vontade se você tem uma meia caixinha de leite condensado uma latinha lá meia vai tentar comer um doce vai querer comer um leite condensado faz um pudim desse aqui ó sem saboreia e é muito delicioso com maisena depois eu vou estar deixando a receita na descrição do vídeo para você está vendo tá e é isso aí meninas eu vou comer um pedaço porque eu estou morrendo de vontade de comer espero que vocês tenham gostado se inscreva no meu canal dá um joinha para mim que eu vou gostar muito e ela perde o sininho lá você está recebendo todas as notificações que é como hoje eu já fiz o pudim e vocês aí eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com deus e até o próximo vídeo tchau